Eu tive uma adaptação que eu considero que foi extremamente positiva Porque o coaching, o one-to-one, o que era treinamento, preparação dos atores para novela Ou coaching de vida, ou coaching de carreira Já acontecia aqui no online tranquilamente Só que, nessa altura, as produções também pararam E aí o pessoal acaba por se preparar menos Ou priorizar menos isso E aí o que surgiu foi a oportunidade de trabalhar grupos online Porque o pessoal não está indo para as escolas de teatro E só depois de, acho, uns 30 dias de pandemia e de quarentena instalada É que algumas escolas começaram a abrir o olho e falar Não, a gente ou vai perder o ano E isso vai perder aluno, enfim, vai ser uma evasão, vai ser uma loucura Ou a gente começa, migra para o digital E estão migrando de qualquer maneira Quer dizer, o que eu sei Porque ouço dos meus alunos de mentoria É que as grandes escolas também não estavam preparadas para essa transição Nem os professores, para partilhar o saber dessa maneira Então, o que está acontecendo é muito louco Porque, de repente, é uma urgência Você tem que se jogar, tem que fazer Só que, na verdade, vai ter muita gente apalpando o terreno, né, João? Porque a gente ficou aqui lapidando esse processo anos Eu trabalho no aprimoramento constante Do partilhar esse saber Principalmente no que diz respeito à direção de atores Eu estou há muito tempo malhando nisso Para chegar num modelo Que eu sei que entrega alguma coisa justa Para o meu ator, entendeu? E que o processo não é defraudado Então, eu imagino que esteja sendo muito complicado Para muita gente ter que se reinventar Nesse momento Mas o que aconteceu de mais legal para mim Foi que, como no one-to-one a coisa já estava muito fluida E, naturalmente, as pessoas estão sem trabalho E os que estão em casa Que estariam estudando Estão sem a possibilidade de ter acesso às escolas Vieram fazer esse treinamento comigo em grupo Então, eu criei um grupo às quintas-feiras De estudo de cena Treinamentos de monólogo Onde eu dou um cheirinho de coaching de vida Porque já não sei dissociar uma coisa da outra Principalmente para o artista Eu acredito mesmo Que 50% da receita de sucesso do artista É conseguir persistir e fazer esse trabalho duro E você não consegue estar nesse lugar Se você não tiver muita inteligência emocional Se você não tiver o teu propósito muito definido Se você não tiver uma estratégia muito clara Então, eu já não entendo o treinamento do artista Dissociado dessa componente, digamos assim De desenvolvimento pessoal Chame como quiser Gostem ou não É isso Os que vão vingar Ou têm isso naturalmente Ou tiveram por trás A sorte de ter um grande agente Que conseguiu ir driblando E às vezes nem o próprio agente tem tempo Para fazer isso Porque a gente não é babado o ator Isso realmente somos nós Que temos que ir atrás dessas ferramentas Então, esse grupo está com uma componente Muito engraçada A gente vai partir agora Para fazer as leituras também online E vou chamando uns atores Para participar E venho trazendo pessoas Para darem palestras para eles também Partilharem um pouquinho sobre o mercado E surgiu um outro grupo E aí foi convite Foi uma amiga que me desafiou Que é o Power Speech Que é esse treinamento Que eu faço com um ator Mas nas duas vertentes Conscientizar um pouco do processo Do trabalho do ator E do diretor de ator Para que um empreendedor Ou influencer Que tem que se jogar aí Nesse universo de criação de vídeo De conteúdo Comece a entender Como é que se dirige A si próprio E aí saiu esse grupo Que está muito interessante também Esse trabalho que eu chamo Que é o meu último programa Na minha escala Você tem quatro Porque eu começo no Acting Revelation Que é o Quero Ser Artista e Agora Depois eu tenho o Power Acting Que é realmente o treinamento artístico Para quem já está no mercado E precisa ampliar a sua performance E tenho depois o programa Seguir Que é o Turning Point Que é quando cai a ficha do artista Que precisa empreender Então eu meio que provoco isso Num trabalho de coaching e mentoria Ali com algumas ferramentas Para ver se esse insight se dá E depois se a pessoa também quer abraçar Porque na verdade ele pode saber Que esse é o futuro Mas o que eu mais escuto é Não, isso não é para mim Não é E Cara Mudou Desculpa Não é para você Você vai ter que ter Dez vezes mais sorte Porque se antes O fator sorte já era importante Se você não tiver uma pegada empreendedora Agora você vai precisar da tua sorte Muito mais do que você precisava antes Então assim Ou você assume o controle E você se entende como Como um produtor de conteúdo Como alguém que está em responsabilidade Com o que vai mandar aqui para fora E que tem que ter a sua missão A sua identidade Seu propósito Tudo isso definido Inclusive como marca Como criar a sua própria brand Quem não tiver nessa pegada Vai sofrer muito Vai sofrer muito E vai sofrer porque Também acho que fica ali Num limbo do mercado Que sempre vão ter Os que vão explorar isso Não é Sua mão de obra vai valer cada vez menos É o preço do você não ser autônomo No teu processo Do você não controlar o seu processo Do você estar à espera De uma oportunidade Ou de precisar fazer parte Dessa estrutura maior Que é a indústria Como a gente conheceu E aí teu preço de mercado cai Vai ser muito cruel É muito triste isso Por um lado Mas é um grande chamado Acho que é a nossa chance De despertar Inclusive O artista tem um vício Que é essa coisa Do ser descoberto Tem um ranço Na carreira Que parece que a sua vida Só muda quando você é descoberto E aí parece que é um passo de mágica E até lá você não fez nada Eu acho que não é só Na questão tecnológica Eu acho que tem assim Tudo que é Em quantidade Parece que fica meio desvalorizado Eu senti isso Por exemplo Com a onda do coach Todo mundo é coach Todo mundo faz coach É coach de tudo Mas se você Olhar a coisa Pelo outro lado Sendo cada um de nós Uma caixinha de saber Especializada em alguma coisa Todos nós Temos alguma coisa Para partilhar com o outro E para ajudar o outro A ser melhor E o coach Devia ser um soft skill Você devia aprender isso na escola Entendeu? Porque é uma forma de estar na vida Ponto E a mesma coisa Eu acho que aconteceu Com o digital Por exemplo A febre dos youtubers Das blogueiras Eu acho que fez um certo ruído Para os artistas E causou algum incômodo Algum desconforto E acho que pegou pesado No ego do gênero Quer dizer Qual youtuber Precisa de formação Os youtubers sabem fazer tudo Você não precisa ensinar Para eles Nada Eles se safam Em todas as etapas Do processo Aquilo é um intensivão De uma faculdade de cinema De um curso de cinema Eles escrevem o guião Produzem Feguminam Faz produção Que acabou O que você vai dizer para ele? E aí eu acho que o artista Fica um pouco Fragilizado Ele não quer entrar nesse lugar Porque ele não sabe jogar esse jogo Ele está acostumado a entrar Ter alguém que coloca Sua bela luz Que posiciona o seu som E que depois alguém Vende isso Numa embalagem super bonita E ainda tem alguém Que trabalha a tua imagem O teu marketing pessoal Cara Estava tudo Na mão dos outros Ou você já tinha Enquanto artista Uma pegada De ser Produtor Do teu conteúdo Ter uma coisa Da produção independente De produzir o teu espetáculo De produzir um filme E você já estava Mais familiarizado Com essa coisa Do ir na frente E essa transição E esse lugar do digital Não te assustou tanto Você não se vê Tão ameaçado Mas de ver Como uma possibilidade De se jogar para lá Imediatamente Quem é que precisa dizer Para alguém Que o YouTube É a televisão do futuro Ou que vier a seguir E quem não está No digital Porque assim Eu já estou preocupada Eu quero saber O que vem a seguir Tipo O próximo O que eu tenho que ver A seguir é isso O que mais eu tenho Que fazer de adaptação E eu sinto Que as pessoas Não estão Preparadas Para isso Porque nunca Precisaram Ser proponentes Nunca tiveram Que falar Na primeira pessoa Entendeu Essa coisa Do esse aqui É o meu projeto Porque agora O ator vai ter que dizer Esse aqui é o meu projeto Entende Ou você tem Realmente Uma história Para contar Você está O que eu digo Para eles Você está preso Pelo um umbigo Nessa profissão Ou se você está ali Sentado à espera De um personagem Vai ficar difícil Eu na verdade Eu acredito muito Que as coisas Que são genuínas Elas têm Um alto poder De carisma E impacto Agarram Que a indústria Numa dada altura Ela vai perdendo Esse Esse zelo Por manter isso vivo Porque tem outros Interesses Quer dizer A novela Ao invés de ter Trinta personagens Com um alto poder De carisma Tem dois Porque aquilo É tão saturado Tem que ser tão esticado Para gerar receita Que você perde Pelo meio do caminho Em essência E o que a gente Está acontecendo É uma excelente Oportunidade De você resgatar isso Quer dizer Está sendo tirado Isso do todo É uma responsabilidade Muito grande Porque você De fato Precisa estar Muito engajado Com o teu projeto Mas também Acontece que Muito rapidamente Ao colocá-lo E se ele tem Esse impacto Você vai polarizar As marcas E não vai ter E não vai ter mais Ninguém Pelo meio Do caminho Não tem Interviniente A marca Vai diretamente Em você Então é uma Grande oportunidade Você estava falando Disso do Bruno Esse final de semana Esse final de semana O Alexandre Pires Um cantor brasileiro Fez uma ação Solidária No YouTube Você tem noção Do que ele arrecadou? Ele fez uma live De quatro horas É verdade que Todos os patrocinadores De Uberlândia Todas as grandes Marcas de Uberlândia Se juntaram Mas assim É esse o poder Que nós temos E aí volto No que eu sempre digo Aos meus artistas Talento Não é para ser enterrado Talento Não é para você Cantar no chuveiro Talento é alguma coisa Que foi dado Para ser partilhado E é dessa partilha Que vem a conexão Entendeu? E quando a gente Entende esse lugar Que eu não posso Estar negociando A espera Para mandar isso Aqui para fora Que é Isso que cria Toda a magia A coisa se dá As pessoas Encontram Essas raridades Pelo meio do caminho Para já Essa coisa De que O saber Ficou fechado Ali naquele período Da escola Ou da faculdade Bom Quem está nessa Enfim Você vai ter que morrer Aprendendo Ou você está Desempregado garantidamente Se ainda não está Vai ficar Essa coisa Da formação Formação continuada Até recebi Uma mensagem Agora E eles já usam Uma outra Terminologia Que não é Formação continuada Não existe Ex-aluno Você vai estar Aprendendo o tempo todo Vai estar Desempregado Retreinamento contínuo É a expressão Mas elas vão ter Que se reinventar A televisão Já está tentando Fazer isso Há algum tempo Ela Teve aquela Primeira investida De trazer os youtubers Para dentro Do próprio conteúdo Como se o público Fosse capaz De voltar atrás Não Até que Portugal Estava à frente Disso Com a questão Com a questão Das boxes Eu poder andar Para frente Para trás E assistir o meu Conteúdo A hora que eu quero Essa liberdade De escolha Eu acho que é muito Importante Para quem ainda Está fidelizado Ao conteúdo Que a televisão Quer mandar Aqui para fora Porque a verdade É que ela pode Fazer o que ela quiser As pessoas vão Assistir o que quiserem Cada vez mais E o que eu acho Que é estranho E que eu me preocuparia Se eu tivesse Uma emissora De televisão É Como que eu vou Ter alguma coisa Que consegue Competir Não só Em qualidade Porque assim Um youtuber Faz tudo sozinho Que ganha muito Mais dinheiro Que a televisão Proporcionalmente Então o que é que Você vai fazer Com essa gente toda Não é Que conteúdo Tão espetacular É esse Que eles vão Descobrir Ou vão Reformular Para justificar Tanta gente Trabalhando Daquela maneira Como a gente Entendeu a televisão Porque assim Nem o teatro Está suportando O teatro Não deixou de existir Mas é cada vez Menos comum Você ter espetáculos Com muita gente No palco Porque não dá Em termos de orçamento Ou é a cultura Daquele país Ou todo mundo Viaja para assistir Os teus espetáculos E você é uma Broadway Ou Você vai ter que rever O conteúdo Que você coloca Entendeu? Então eu acho Que É sabido Que a novela Dava Dava uma boa Margem de lucro Porque você estica Muito aquilo Então se justifica Mas eu acho Que até A coisa produzida Dessa maneira Talvez tenha Que ser revista Eu não sei se é verdade Mas eu ouvi dizer Que a Netflix Já faz alguns ensaios E pelo menos No Brasil É verdadeiro Isso De uma aproximação Desse conteúdo Com a novela Ou seja Da série Começar A ser mais Novelesca Porque a novela Dá mais dinheiro Do que a série Então no final É a moeda Que manda O que é que Torna mais rentável Depois que ficou Todo mundo Super fidelizado Com Com a coisa Das séries Impressionado Agora a gente Começa a botar Muita água Nesse feijão Para isso render mais E aí Começa a existir A oportunidade Verdadeira De quem quer Produzir o seu Conteúdo Aqui fora Continuar colocando Coisas genuínas Não falando Para tanta gente Mas falando Para quem quer ouvir Eu acho que é isso Que vai acontecer Um pouco Nós não podemos Perder o hábito De ir ao teatro Nós não podemos Desaprender Porque assim Também está Muito complicado Para quem quer Produzir teatro O espectador Não sabe mais Se comportar Numa sala De teatro Por que Que tem que ter Tanta tecnologia Num palco De teatro Eu fui ali Assistir teatro Entendeu Por que Que eu tenho Que ter 3D Câmeras Gente A gente tem Que aprender Assistir teatro A próxima geração Tem que saber O que é o teatro Dissociado disso Eu acho legal Fazer esse mix De vez em quando Mas não é O caminho Não é fazer Essa ponte E essa interligação O tempo todo Porque também Vai criando Uma desabituação Como Estar Refém Do horário Da televisão As pessoas Vão perder O hábito De assistir O jornal Das oito Às oito Das duas As duas As coisas Estão sendo Transformadas No imediatismo No nosso poder De escolha Agora uma coisa Que eu acho Que acontece Eu sinto Assim A novela brasileira Sempre retratou Muito Da realidade brasileira E sempre Condicionou A nossa realidade Então ela sempre Teve muito impacto Até de forma Negativa Na construção Da nossa sociedade O que eu sinto Aqui E pelo menos Em alguns projetos Que eu fiz É que cada vez Menos Se prioriza A produção De um conteúdo Que seja Uma narrativa 100% portuguesa E eu acho Que isso É o que cria Um link Também Uma possibilidade Da tua identidade De você Por que uma Netflix Portugal? Cara Porque Portugal Visto como Portugal E não a gente Fazer novela Como o brasileiro faz Você está entendendo? Retratar A nossa realidade Eu sinto Um pouco De falta Desse conteúdo Mais debruçado Sobre a realidade Portuguesa Que eu acho Que isso também Faz com que crie empatia Não é lá porque Vocês cresceram Vendo as novelas Brasileiras Que vocês só Se interessam Pelo conteúdo Brasileiro O que cria O link Com o espectador Para mim Em termos de novela É ele se ver Retratado Mas Tão simples Quanto esse dado Por quanto tempo A novela portuguesa Ignorou A presença De brasileiros Em Portugal E aí eu te pergunto Por que raios Um ator português Tem que ir fazer A novela no Brasil E aprender O sotaque brasileiro Ou por que raios Um ator brasileiro Aqui Tem que falar O sotaque português Bota um português Para fazer Caramba E a imigração Que é imensa Nesse país Isso não é conteúdo Para dramaturgia Não sei É o meu feedback Eu como atriz O que que eu ouço Na rua O que que cria link Não é O meu método De trabalho Com os atores Também veio muito Do que eu ouvi Das pessoas O que que é O mais importante No final das contas É um acting Espetacular Não É empatia São as tais camadas Da personagem Que humanizam Que cria um link Que cria um carisma E que aquilo cola E o espectador Não te solta mais A novela inteira A gente segue Pessoas A última novela Que também teve Que teve muito sucesso Na TVI Que foi A Única Mulher Que eu entrei Até na terceira temporada E aí a gente vê A terceira temporada Nem de perto É Tem um impacto Que teve a primeira E a segunda Nem teve tanto sucesso Quando teve a primeira E a segunda Mas Foi falar o que Falou dessa imigração Entende? Foi falar de uma história Que é real Aqui dentro Porque você já teve Aquele mesmo elenco Em 30 outras novelas Da TVI Que não deram O mesmo resultado Ah, é uma conjunção Dos astros Eu não acredito Na conjunção Dos astros Na indústria Não Acrescentou Alguma coisa A tua fórmula E alguma coisa No caso Da Única Mulher Eu acho que foi Essa combinação Com Angola Da história E trouxe A audiência Que trouxe Porque falou diretamente Para um público Rapor Gente O básico Do rapor Embora seja Entretenimento Eu não sei Porque eu Quando eu escolhi Fazer teatro Eu acreditava Eu fui fazer Porque eu queria Tocar a vida Das pessoas Eu estava vivendo Um drama pessoal Muito grande Aos 13 anos de idade Eu perdi o meu pai E eu achava mesmo Que através do teatro De personagens As pessoas tinham Insights poderosos E conseguiam Transformar a sua vida E eu acho que é um lugar Onde a gente tem a chance De se rever Através da metáfora Eu acredito nisso Sabe? Eu acredito que Por mais entretenimento Que seja Por mais poeril Que seja Essa mensagem Pode estar lá Pode existir Quem nunca chorou Havendo uma música Lendo um livro Ou assistindo Uma cena de novela Entendeu? Então Se desligar Tanto disso Dessa missão De contar histórias Que vão direto Ao coração das pessoas E que elas possam Se rever E se recriar Inclusive Propor essa Essa reflexão Eu acho que É deturpar muito O próprio produto Eu acredito No nosso Infinito potencial criativo Eu acredito nisso É uma questão De você querer Conectar com isso Ou não É uma questão De você conseguir Vencer Os seus bloqueios Em pequena Ou em maior escala Eu acho que Nós conseguimos Acessar esse Infinito potencial criativo Se nós formos Um pouco menos arrogantes De querer inventar a roda Porque assim Na verdade Está tudo feito E às vezes A gente fica Receoso De avançar Porque não vai ser genuíno Porque não foi o primeiro A fazer Porque ainda não está Ultramelhorado E eu acho Que é um momento Que a gente está vivendo Pede muito mais O feito Do que o perfeito A gente precisa Experimentar E sair Se jogando Entendeu A urgência De levar a mensagem E de descobrir As coisas É maior do que Entregar a mensagem Perfeita Nesse momento Eu acho Que se a pessoa Conectar com isso Vai encontrar soluções Porque é no fazer Foi o que você falou Lá no início É no fazer Que a gente vai aprimorar E vai encontrar O nosso jeitinho De entregar O nosso Eu acho que é isso Tchau 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 Tchau